Bem, olá! Oi, tudo bem? Meu nome é Elisabeth e estou muito feliz de te conviver. Muitos de vocês me perguntam se eu aprendi português aqui no Brasil ou se eu já sabia. A verdade é que quando eu vim para o Brasil eu não sabia falar nada em português. Alguns de vocês já sabem, eu tenho um vídeo onde eu falo muito mal português. Estou já só umas dias, umas semanas de ir embora, de voltar para meu querido México. E que eu quis fazer um vídeo para vocês. Se eu consegui falar português em só cinco meses, vocês podem falar espanhol, com certeza. Ainda eu acho que é mais fácil para a gente que fala português aprender a falar espanhol. Que para nós, acho que a causa da sotaque, para nós é muito difícil. Fernando me perguntou por que para nós é mais difícil aprender seu sotaque. E eu acho que é porque tem muitos sons culturais, sabe? Tipo como francês, não sei. Eu acho que é mais difícil. Agora estou no pátio de minha casa. E meus vecinos estão dizendo algumas palavras em espanhol, tipo... Eu ainda não compreendo por que vocês ficam fazendo esses sons e essas palavras, essas frases, como chiquititas e coisas assim. Mas tudo bem. O que eu quero fazer em este vídeo é mostrar para vocês algumas frases ou algumas palavras em espanhol que vocês podem aprender muito fácil. A primeira palavra é oi. Em português é oi, hola. E em espanhol é hola. Tudo bem? A gente no México não diz tudo bem, diz como estás? Que tal? O barrio diz que pedo. Meu nome e... Meu nome é... Se vocês fossem para México, tem que falar... Eu sou brasileiro. Que eu sou brasileiro. E aqui uma coisa muito importante é o som de la Ñ. No português vocês notem Ñ? O som de la Ñ é assim como Ñ. Não sei como explicar, sabe? Como se você... Se você fosse N aqui, é Ñ. Esse som da Ñ. Español. Em português a gente diz desculpa e em espanhol a gente diz desculpa ou perdão. Estou de férias, estou de vacaciones, ou estou vacacionando, ou estou de vacas, também dizem. Para falar obrigado vocês têm que falar gracias. Acho que é uma palavra que muita gente conhece, né? Eu já falei em vários vídeos que a gente não faz café da manhã. A gente desayuna, que é tipo perto das nove, dez horas da manhã. E a gente come muito, sabe? Não só um cafezinho e um pãozinho, não. A gente come pasto. Então a gente diz que vai ir a desayunar. Uma coisa muito importante para vocês aprenderem é eu não sei falar espanhol, que seria eu não sei falar espanhol. Desculpa, eu não sei falar espanhol. Uma coisa específica que vocês podem aprender muito fácil, tudo o que seja inho, quito e quita. Pequeinho, chiquito. Poquinho, poquito. Musiquinha, musiquita. Então vocês podem jogar com isso. Não todas as palavras quedam, mas acho que a maioria pode ser. Pode ser? Pode. A gente que fala espanhol faz muita brincadeira de como vocês falam. Pode ser? Pode. É muito engraçado. Muito importante, tenho muita hambre ou tenho hambre. Ainda, todavía, todavía não, ainda não. Tem umas palavrinhas aqui que causam muita confusão. Por exemplo, apelido. É verdade que em espanhol apelido ou apellido é sobrenome. Acordar, que é por la manhã. Em espanhol, se você fala acordar, é verdade que está falando de lembrar. Então, em português acordar. Em espanhol despertar. Em português lembrar. E em espanhol acordarse. Em português barata se diz cucaracha em espanhol. Tem uma música muito, muito típica que a gente conhece que é la cucaracha. Cucaracha. Bom, cucaracha é barata. Janta ou jantar é cena. Criança. Em espanhol não tem a palavra criança. É niño ou escuincle, mocoso, algumas gírias. Apagar em português, borrar em espanhol. Desligar em português, apagar em espanhol. Atenção nessas palavrinhas que são muito confusas. Agora vou falar algumas gírias de México, só de México. Um ratito ou um rato é um momento. Espérame um rato. Legal, em México se diz chido ou padre. Que padre é isso. E também é padre de pai, mãe. E também é padre de igreja. Mas vocês podem falar que padre para alguma coisa de... Ai, que legal. Serio. Vocês têm que falar neta. Em México é neta. Neta. Como, sério. Se seus amigos combinam você a ir em algum lugar, uma janta. Você não tem dinheiro, você tem que falar... Não tenho barro. Se você olha para um cara, uma mulher, muito, muito, muito linda, muito gata. Você tem que dizer... Está guapíssimo. Ou seja, guapíssima. Cara, típico, güey. A gente não pode falar güey para todo mundo, sabe? Você não fala güey para sua mãe, não. Você não fala güey para seus professores, não. É uma coisa mais entre amigos, sabe? Entre parceiros. E se eu tenho um parceiro que é homem, ele provavelmente não me vai falar de güey. Ah, mas se você é estrangeiro e fala güey no México, a gente vai dar risada. Com certeza. Uma coisa que muitos mexicanos falam é no mames, que é como... É como... Eu não acredito. Eu não sei. Você fala... Sepa la bola. Sepa la bola. Quando uma coisa que você nem dá bola, não liga, é... Me vale. Me vale. Ai, amiga, eu vi a tua ex com outra mulher na festa. Me vale. Se você vai para México e vai para uns tacos e você tem o cabelo loiro ou o oirinho, muito provavelmente o taquero, que é a pessoa que dá os tacos para você, o chef, vai dizer para você que le doi mi güero, que é tipo... O que você quer o oirinho. Güero é o oirinho. Então, os taqueros no México falam para a gente güero ou güerito. Ainda que você não seja güero, sabe? Ainda que você não seja loiro. Muitos jovens no México falam vamos para a peda, que é vamos para a festa. E bom, uma coisa para que as meninas falem de um menino que vai com uma e com outra e com outra e com outra mulher, que é tipo um galinha. A gente fala que é ele todas mias. Ele todas mias. Bom, acho que isso é tudo por agora. Se vocês gostaram deste vídeo, podem dar like. E se vocês gostariam de que eu fizera um vídeo sobre dicas mexicanas explicando alguma delas, podem me comentar, podem me pedir e eu vou fazer. Eu estou um pouco triste porque estes são meus últimos vídeos no Brasil. Ainda estou no Brasil, mas já pronto vou embora. Bom, muito obrigada por assistir. Muito obrigada pelo seu apoio. Eu me volto ao Brasil muito, muito feliz. Isto apenas está começando e muitas coisas se vêm. Se suscribe para conhecer mais o México. Quando eu voltar, se eu vou fazer vídeos ou como é verdadeiramente a cultura mexicana. Então, você não se desliga e se suscribe. Siga-me no meu Instagram, no meu Facebook e mande-me uma mensagem que eu vou responder. Beijos. Tchau. Tchau.